O corpo de jovem de 20 anos é encontrado num rio com sinais de execução. Acompanhe comigo. O corpo de Ederlã de Oliveira Gomes, de 20 anos, foi encontrado boiando no rio Juinão. A descoberta foi feita por populares que, por volta das 9h50, informaram a Polícia Judiciária Civil sobre a presença de um cadáver no rio. Ederlã já havia sido alvo de um salve, imposta pela facção criminosa Comando Vermelho, da qual era vítima. De acordo com o relato das autoridades, o corpo foi localizado preso em uma raiz cerca de 100 metros da ponte sobre o rio Juinão. Equipes da Polícia Civil, peritos oficiais e militares do corpo de bombeiros foram acionados para a remoção e realização dos procedimentos periciais. Fizemos o resgate ali, do corpo, inicialmente a Politec fez os procedimentos ali, fizemos a remoção dele da água e já trouxemos aqui para a margem para entregar para a Politec para ser feito os procedimentos legais. Após ser retirado da água, foi constatado que havia um pano amarrado ao pescoço da vítima, sugerindo possível envolvimento em homicídio antes de ser jogado no rio. Algumas lesões, escoriações pelo corpo e agora a medicina legal que vai analisar se esses vestígios foram realizados antes ou de repente algumas lesões causadas até por objetos ou galhadas que estão dentro do rio. Mas se houve ou não violência, isso vai ser averiguado agora lá na medicina legal. Como dissemos, a vítima já havia sido identificada durante uma operação da Polícia Judiciária Civil, quando oito suspeitos ligados ao Comando Vermelho foram presos. Durante a operação, Ederlan foi encontrado com várias lesões das costas e costelas, resultante de uma agressão violenta, conhecida como salve, imposta pela facção. O Instituto Médico Legal ainda não emitiu laudo oficial determinando a causa da morte, mas as circunstâncias e lesões observadas indicam que o jovem pode ter sido assassinado antes de ser arremessado ao rio.